Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje estou trazendo... Suspendeu um pouco essa câmera, né? Hoje eu estou trazendo essa delícia, gente. Um bolo de milho de latinha com flocão, sem glúten. Uma delícia! E se você quiser, sem lactose, você pode substituir o leite, que eu pus aqui no integral, por leite de coco. E vai ficar mais delicioso ainda. Virou só? Muito bom! Quer aprender a fazer? Vem comigo! Bem, aqui eu tenho três ovos. É um bolo muito rápido para fazer, porque é batido no liquidificador, né gente? Então, é muito prático. Deixa eu organizar aqui esse negócio. Uma lata de milho escorrido. Já escorreu o milho. A mesma medida de leite. A mesma de açúcar. Meia de óleo. Essa a gente vai usar só a metade. O óleo é só a metade. O restante é a mesma medida, viu? Essa aqui é uma medida de flocão de milho. Tudo medido na latinha, viu? Agora, gente, vai bater. Ah, eu vou usar aqui também uma erva doce, porque eu sou apaixonada em erva doce. Gente, eu pus uma colher. Vocês usam só se vocês quiserem. Se não quiserem, não precisam. E um pacotinho de coco ralado. Ó, 50 gramas. Agora vamos bater tudo isso aqui. Depois de bater, por uns 3 minutos, eu vou colocar agora uma colher de fermento quimio. E a gente vai dar uma pulsada só, viu? Porque o fermento não precisa ser batido. E aqui uma forma untada com margarina. E ele fica líquido mesmo, viu, gente? Ó, esse bolo é uma delícia. Mas é uma delícia mesmo. Fica com gosto de pamonha. Gente, é bom de mar da conta. Se você não pode comer leite, não tiver leite sem lactose, você pode pôr leite de coco no lugar que fica ainda melhor, viu? Fica muito, muito, muito bom. E agora eu já estou com meu fulgão ligado a 200 graus e vou levar pra assar. Gente, o bolo, eu virei e não mostrei pra vocês. Virei aqui nesse prato, depois puse no outro, porque o lado de cima dele está mais bonito, está mais corado, aqui está mais claro. Mas olha aqui, ele soltou direitinho, ficou ótimo, é uma belezura. E está um cheiro que vocês nem imaginam. Foi 50 minutos pra assar. Demorou, viu? Então, vamos experimentar? Olha, antes de experimentar, eu quero falar pra você que está chegando agora, que ainda não me conhece, que eu sou bobo elenita, com receitas fáceis, econômicas, saborosas e dicas pra dona de casa. Gente, esse bolo aqui, vocês vão amar. Ele fica parecendo uma pamonha, fica muito bom. Olha aqui, olha só. Ó. Hum! Gente, é bom demais. Muito, muito, muito bom. Hum! Como eu falei, se vocês estão chegando agora e não me conhecem, sou a vovó elenita, com receitas fáceis, econômicas, saborosas e dicas pra dona de casa. Faça um tour pelo canal, que você vai encontrar muitas receitinhas que você vai gostar, eu tenho certeza, tá bom? Então, se inscreva pra escrever, não paga nada. É de graça, viu? Zero oitocentos! Então, gostaram? Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, ele é muito importante para o canal e eu agradeço de coração. Hum! Hum! Que beleza, olha que belezura, olha que belezura. Bom demais da compra. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Fiz com todo o amor e carinho e eu espero o seu like também, que ele é muito importante. Beijos no coração. Fiquem todos com Deus. Meus seguidores, meus inscritos maravilhosos, que eu amo de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Derrame chuvas de bênção na vida de cada um. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Tchau.